Como é que é, Mafravers? Está tudo bem com vocês ou não? O meu nome é Tigas e sejam muito bem-vindos a mais um fantástico episódio de The Last of Us Part 2. Meus amigos, no episódio passado assistimos, se calhar, aquilo que queríamos assistir, mas que não estávamos nada à espera. A morte do Jesse, que morreu porque a Abby lhe deu um tiro na cabeça. O confronto entre a Ellie e a Abby que ficou por ali, portanto, nós não sabemos o que é que se passou a partir daí, porque voltámos quatro anos outra vez atrás e estamos agora com a Abby. Vamos agora começar a história da Abby, vamos ver quem é a Abby, o que é que se passa, porque eu não sei, tu também não, mas vamos querer saber como é, portanto, já sabes, arrebenta com esse botãozinho do like, subscreve o canal e bora lá, vamos lá então começar esta aventura com a Abby. Quatro anos antes, a Abby convém muito, muito mais nova, ok? E estamos aqui, ela está a chamar pelo pai e vamos ver onde é que isto nos leva, não é, não é, eu não sei, nem sei por onde é que é sequer, isto é só caminhos e caminhos e mais caminhos Pai, vá lá, não podes continuar com isto, ok, olha o esquilo, vamos a chegar aqui a algum lado, o que é que é isto? Ah, onde é que estás? Parece animais, não é? Um zoo, se calhar, talvez? Oi, tem alguma coisa, é isto. Festival de luzes do zoo. Luzes brilhantes dão-nos as boas-vindas a uma linda viagem noturna por uma floresta iluminada, um túnel de estrelas e dezenas de espetáculos de luzes incríveis enquanto visitam os nossos amigos animais durante a época vestida, que fixe-me, isto é um zoo, meu. E sim, as reinas estão de volta. Reservem-nos aos vossos bilhetes de 14 de dezembro de 2013 a 1 de janeiro de 2014, 20 anos de trase, como diz a Abby. Desconto 50% na compra, o segundo bilhete. Ok. Portanto. Está fechado. Cova. Pegadas. Está fechado. Pai! Ok, também me vê. Depois vamos ter que entrar, como é óbvio. A gente tem balas ou sim, a gente tem uma pistola, mas não a podemos usar, não é? Uma garrafa Para ali Só pode não é? Ali não dá Ali não dá Só pode ser para aqui E agora? Não dá para passar aqui Se calhar consigo subir para a colher Ok Oi? Uma moeda Virginia 1978 1978 Yeah, what the hell Ou seja, ok Pelos vistos então Abby Abby desenhada pelo Owen Tentei desenhar que enquanto dormias Mas estas malditas mãos não conseguem capturar A tua beleza fascinante Ontem foi divertido Devemos fazê-lo outra vez Do teu grande atotó Owen Ok Cartão de agradecimento da Mel Abby, obrigada mais uma vez O teu pai tem sido um mentor incrível Enquanto passa a transição para procedimentos mais complicados Não te consigo dizer o quanto agradeço Teres dado uma palavrinha para mim Acho que devíamos arranjar álcool e indubedarmos o mais rápido possível Beijo Mel Ok E aqui a moeda da Virginia Pronto Já percebi Então A Ellie tinha os cartões Não é? E a Abby tem as moedas E isto como foi há 4 anos atrás Pelos vistos não havia estes vivos todos Entre a Abby e a Mel Para ela estar grávida E o Owen Pelos vistos a Abby e o Owen até eram Namorados Pelo menos Ele tem a entender certo? Ok Vamos soltar aqui Muito bem Abby Ok Ai 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 Oh não Oh man Oh man Tu... Estás um bocado suja de lama querida Tu também Onde? Nós Sabes Sempre que foges assim eu é que tenho de os ouvir Vá lá Acredites ou não eles preocupam-se contigo Este bosque é seguro Pai Peps Ela tem parado mesmo do outro lado destas árvores I? Ela está prestes a dar à luz, vamos só ver como ela está e depois voltamos Ok Eu prometo... Ok? Ok, se a Abby fazes coleção de moedas... Ok, já vou buscar... É uma coisa a ver com o pai, de certeza. Que fixe. O que é aquilo, meu? Isto parece tipo cavalos. Isto é uma zebra mesmo. Isto é uma zebra mesmo. O que é? Oh, minha coitada. Coitada, minha. Temos de assaltar. Não faz mal, tem calma. Não te preocupes. Não te vamos magoar. Não faz mal. Porra. Está mesmo presa. Epsak, chega aqui. Toma. Vou segurá-la. Ok. Muito bem. Tem calma, tem calma. Calma. Doutor! Está por aqui! Estou aqui, Owen. Segura! É legal! Pronto! E a gente já tinha... Chegava a gente com uma moneda, terminando muito mesmo. Muito bem! Força, né? Tchau, tio. Calma! Ok! Com caraças! Está toda a gente à sua procura, temos de... Espere! Pai! O que é que se passa? Anda! Oh, que lindos, meu! Que toque, meu! Doutor, aquela miúda apareceu. Que miúda? A que a Marlene está sempre a falar. Estava nos túneis. Tem a marca de uma dentada no braço. Sem sinais de infecção. Não, não pode ser. Já lhe estão a fazer testes. Tem de ir até lá. Pai? É ele, meu! St. Mary's Hospital, meu! WTF? Mas quem é o médico, meu? É o cirurgião. Agora já percebi tudo. Não há forma de remover o espécime sem destruir o hospedeiro. O hospedeiro? É uma criança. Não é uma placa de pé. Achas que eu não... Eu estou a par da situação. E não te importas de a matar? Eu não me importo de criar uma vacina que vai ajudar a salvar milhões de vidas. Quantos pirilampos é que morreram, por menos? Isso foi escolha deles. Estás a pedir-me? Ou estás a dizer-me que é assim que vai ser? Estou a implorar-te que acredites. E se fosse com Abby? Olha tudo aquilo por que lutámos, todos os sacrifícios, todos os horrores. Tudo isso é justificado por este único ato. Se fosse a tua filha... Se fosse a tua filha... O que é que farias? Abby? Trouxe-te o jantar. Obrigado, querida. Marlinho. 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 Eu vou contar ao Joel. Porque é ele. Ele atravessou o país com ela. Ele tem direito de saber. Marlinho. Foi aqui que a Abby ficou a saber quem é o Joel. Foi aqui que nós ficamos a saber que o cirurgião que o Joel matou no fim do período, do primeiro jogo, é o pai da Abby, meu, e isto agora é que faz todo sentido, faz todo sentido. A Abby vingar-se do Joel, porque o Joel matou o pai, a Abby fazer a coleção de moedas por causa do pai, a Abby e o Owen quererem o Joel morto por causa do Dr. Jerry, meu. What the hell, agora já se percebeu tudo? Isto já foi na altura do Joel, quando o Joel salva a Ellie. E ele ainda está na merda de atrizio. Isto foi. Abby, Abby, não vai. Foi isso, é o pai dela. Não, não, não. Joel, levanta-te. Joel, levanta-te, foda-se. Por favor, para. Por favor, não faça isto. Joel, por favor, levanta-te. Não! Arde no inferno, pendejo. Vamos matar, caralho! Ei, e o que estás a fazer? Manny! Limpar os restos. Não, 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 estamos aqui por ele, mais nada. É muito arriscado deixá-los vivos. Azar do caraças. Ele tem razão. Não pode haver pontas soltas. Se os matarmos, estamos a ser como ele. Eles não fizeram nada de mal. Ai sim? Olha para a minha cara. Que se foda a tua cara. Devias estar de vigia lá em cima como tu fiz. Sai! Afasta-te. O quê? Afasta-te, caralho! Jordan! Vais matar-me? Parem! Acabou-se. Mano! What the hell, mano? E agora, se há no dia 1 com a Abby? Claro! Claro! Tinha de ser. Abby! E agora vamos ver a história e noutra perspectiva. Calma! Se bem que ela me continua a dar uma raiva do caraças porque mata o Joe. Estás bem, Ebs? Sim, só... O que é que se passa? Aquele braço, meu. Andei por todo o lado a procurar. Fomos chamados. O Isaac cabe-me lá na frente. O quê? Estás a falar a sério? Eu sei que sim. Devíamos despachar-nos. Vamos agora? Sim. Vamos a nós. Ok. Olha essas condições. Olha essas condições. Olha essas condições. Olha essas condições. Fartou-se de me falar de uma tempestade e... Não sei. Mas valeu a pena? Ah! Sem dúvida. Já posso morrer feliz. Devias. Nunca vais arranjar melhor do que ela. Não paro de pensar nisso. E quando escolhi tudo para os miúdos, mano. Coitadinhos, mano. Olá, senhora Apótese. Olá, mãe. Opa... Ela também. O cavaleiro nunca revela. É, é. Sabes muito. Tenho que falar com o meu pai. Vais buscar comida? Sim. Vou já. Trás-me algo... Complicante. Levas o que eu ver. Então cicatriz está de joalhos, não é? Está a pesar. Ah, me aproximo para o amarrar e trazer quando, de repente, o cabrão me espeta uma faca. Foda-se. Eu salto para trás e disparso bem. Também é bom ver, Debbie. Ah, porra, Jordan. Eu te estava a ver. Vens connosco ao Saravina? Eu e o Manny fomos chamados para o posto. O que é que vão fazer ao Saravina? O hotel e a escola vão ser evacuados. Vamos recolher provisões e trazer toda a gente para a base. A sério? Ah, já viste esta merda? Depois disto tudo, vamos retirar-nos? Não sabes se é para retirar. Ao menos a Lea volta mais cedo da estação de televisão. Também há isso, sim. Tenho de ir. Que a tua vida seja longa. E que a tua morte seja rápida. Ok. Next. Voltei para lá. Lá. Ia-nos ver como está a noite. Ok. Ouvi dizer. Estão difícil e posso subir. Ok. 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 Nós não falamos uma com a outra deste Jackson. É se foste fingir que isso nunca aconteceu? Claro que não. Vocês têm de falar sobre isso. Ela criou Joel morto tanto como os outros. Mas ela não é como os outros. Ela nunca fez mal a ninguém dessa forma. Ela está sempre a matar cicatrizes. Não como nós matámos o Joel. Não te esqueças, somos moçaricos. Ela é médica. Vá lá, Abby. Ela é família. Faz isto por mim, ok? É só isso que eu peço. Ah, o estádio. Fica para depois. Fica para depois. Lavar o oiço. Ih, fixe. Afinal este é que é o tal estádio. Estavam... Nos outros episódios encontramos algumas cartas. Lembram-se de dizer que era pedido todos ao estádio. Não sei o quê. E então pronto. Já se percebeu o que é aqui. E aí, vamos lá. Vamos lá. Estás pronta? Sim, quase. Olá Olá Olá, te deram autorização para as taxas de serviço? Por pouco Se podires, eles devem deixar de ficar Prefiro não ficar parada, se puderes escolher E o Owen não se importa? Porque haveria de ser o Owen a decidir Temos de buscar a Alice pelo caminho É Faz um esforço Ok Meus amigos Vamos ficar por aqui Vamos continuar esta parte da história No próximo episódio Pronto, como já pudemos Chegar à conclusão, afinal O cirurgião Que nós matámos com o Joe É o pai de Eddie E por isso fez com que houvesse esta vingança Da Ellie para o Joe Só que eles não quiseram matar a Ellie E obviamente que a Ellie agora quer matar a Eddie Visto que já matámos o Owen A Mel O Jesse A Leia Penso que é só Para já Para já penso que é só Do nosso lado morreu o Jesse E agora vamos ver Como é que isto vai ser agora nos próximos episódios Portanto Conto contigo desse lado Muito obrigado por estares a assistir Espero que estejas a gostar da história Uma história incrível Este jogo é incrível E pronto Já sabes Deixar o teu like Subscreva o canal E That's all folks O meu nome é Tigas E fui Porta-se bem pessoal Um grande abraço Subscreva o canal